Tomamos o Objetivo Erdo! O objetivo está chegando! Cuidado! Aqui! Então, você pode mudar sua bunda! Tomamos o Objetivo Delta! Aqui! Ersta Hilfe para você! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Para ti, camarada. Erste Hilfe. Erste Hilfe, greif zu, man! Erste Hilfe. Vamos lá. 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 Estamos perdendo o objetivo Charlie. Perdemos o objetivo Charlie. Estamos perdendo o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Bravo. Perdemos o objetivo Charlie. 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 Perdemos o objetivo Charlie.